Fala galera! Pra quem não sabe, Pearl é uma prequel, a prequela de X, a marca da morte, lançado no início de 2022. Os dois longas metragens foram rodados juntos, por isso Pearl ficou pronto tão rápido. Nesse filme de origem, você vai descobrir como e porquê a personagem título se tornou uma velhinha tarada e assassina? Vem comigo que está começando o horrorpédio! Quando o meu canal ultrapassou 100 mil inscritos e foi crescendo, crescendo, isso na era pré-algoritmo, naquele período não existiam outros canais dedicados a filmes de terror e o Getro meio que foi virando uma referência dentro do nicho. E uma vez que alguns inscritos sabiam que eu havia trabalhado numa produtora de vídeo, passei a receber mensagens e e-mails de pessoas dizendo que tinha uma vontade enorme de fazer um filme de terror. E isso rola até hoje, gente mandando roteiros, ideias, pedindo sugestões de como canalizar esse desejo, tornar o sonho possível. A EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, é o lugar ideal para você desenvolver as suas habilidades e aprender como fazer o seu filme, seja ele de terror, comédia, drama, documentário, qualquer gênero. A EBAC é uma plataforma online que oferece mais de 150 cursos para você estudar no seu tempo, quando e onde quiser. E dentre os vários cursos que a EBAC oferece na área de audiovisual, está o de filmmaking, da ideia ao primeiro filme, onde, independente do seu grau de conhecimento, você aprenderá como produzir conteúdo audiovisual de qualidade profissional. Mesmo contando com poucos recursos, uma câmera básica ou um celular, por exemplo. Durante todo o curso, você terá a seu dispor uma mentoria especializada, ou seja, um tutor individual para tirar todas as suas dúvidas. Profissionais de alto nível, atuantes no mercado de trabalho, o que é muito importante. Além dos cursos na área de audiovisual, a EBAC também oferece cursos em outras áreas, como design, software, negócios, moda, games... Vou deixar um link na descrição do vídeo para você conhecer melhor a escola. Use o meu cupom GETRO e ganhe 200 reais de desconto em qualquer um dos cursos que você escolher. Olha só que beleza! Transforme a sua paixão na sua profissão do futuro. O diretor de Pearl, o Ty West, é um ótimo exemplo de profissional que sempre investiu em sua carreira. Desde seus primeiros anos curtas, no início dos anos 2000, o cineasta fazia tudo no estilo guerrilha. Era o responsável pela direção, montagem, roteiro, produção. E embora Pearl esteja debaixo da asa de um grande estúdio, a A24, o West assume aqui várias funções. E talvez por conta disso, por conseguir manter o controle criativo em torno da sua cria, é que os trabalhos do cara são sempre muito acima da média. Cinema autoral faz toda uma diferença. Pearl, por exemplo, só foi à frente graças aos esforços do Ty West. Em tese, a obra nem deveria existir. X, a marca da morte, foi rodado na Nova Zelândia durante a pandemia. O país, exemplo no controle do vírus, exigia de todos os estrangeiros uma quarentena obrigatória. Enquanto West e sua equipe estavam confinados, aguardando a liberação para entrar no país, ele e a atriz Smith, que interpreta tanto a Maxine quanto a Pearl em X, escreveram juntos uma história de origem para a idosa, no intuito de ajudar a atriz a moldar, compor o personagem. O texto ficou tão bom que o cineasta convenceu o estúdio a bancar o projeto. E West fez tudo na cocó, como a gente diz aqui na Bahia, no maior sigilo, com poucos atores, equipe reduzida e aproveitando os cenários construídos para a X. A trama do filme se passa em 1918, próximo do fim da Primeira Guerra Mundial. Uma vez que seu marido Howard foi convocado e está no fronte de batalha na Europa, Pearl é obrigada a morar novamente com sua mãe opressora e seu pai debilitado, que vive numa cadeira de rodas por conta de um derrame. A moça, que não morre de amores pela fazenda, nem pelas obrigações domésticas, não vê a hora de sair dali. Seu grande sonho é se tornar uma estrela de cinema, uma vedete de espetáculos musicais. A grande chance para fazer isso acontecer surge quando sua cunhada Mitze lhe convence a participar de uma audição organizada pela igreja local que está montando um show itinerante. No entanto, transformar seu sonho em realidade será mais complicado do que imagina a inocente jovem. Pearl é um filme que parece ter saído dos anos 1930 e 1940. A montagem, os enquadramentos de câmera e, sobretudo, a fotografia remetem ao extinto formato Technicolor surgido naquele período. Aliás, essa preocupação estética é algo característico do Ti West. Ti West, Getro, característico do Ti West. Em A Casa do Diabo, um dos seus primeiros longas que ele dirigiu em 2009, o objetivo era prestar uma homenagem às produções de terror dos anos 80. E a obra tem, de fato, essa cara. Comentei sobre A Casa do Diabo, inclusive, recentemente, no vídeo Seis Filmes sobre Ocultismo e Bruxaria, volume 5. Em Ex, A Marca da Morte, o foco era a década de 1970, quando os fornosos estavam começando a surgir. E a aparência do filme reverencia aquele período, com o West aqui e acolá, simulando uma película de 16 milímetros e brincando com o formato de tela. E todo esse esforço, todo esse esmero do cineasta em Pearl para que seu filme se pareça com os longas metragens produzidos na Era de Ouro de Hollywood é louvável. Porém, vai causar uma certa estranheza em alguns espectadores que estão esperando por algo mais sombrio, literalmente falando, fotograficamente falando, porque o excesso de cores de fato foge aos padrões do gênero. O interior da casa, por sua vez, é propositadamente soturno, lúgubre, para contrastar com o colorido mundo exterior e denotar o quanto a protagonista se sente tolhida naquele ambiente. Embora seja um filme de origem, Pearl consegue caminhar com as próprias pernas e oferece um resultado tão brilhante quanto X, a marca da morte. E isso se deve, em parte, graças à ótima performance da Mia Goth. A atriz entrega uma atuação poderosa no papel da jovem à beira de um surto psicótico que, por conta das suas oscilações de temperamento e não saber lidar com a rejeição, comete violentos assassinatos. Embora o longa trabalhe com a ideia de que o isolamento social e a opressão matriarcal sejam o estopim que conduzem a protagonista à loucura, num determinado diálogo, a mãe diz ter observado na filha um comportamento estranho desde que ela era criança. Pou que se diga que Pearl não é um terror convencional. E não só por conta das questões estilísticas estéticas que eu já comentei. O ritmo lento e o excesso de diálogos pode incomodar o público que está esperando um slasher mais convencional, digamos assim. Aliás, Pearl está mais para um terror psicológico do que um slasher propriamente dito, embora tenha lá as suas cenas sangrentas. Independente do subgênero que mais se aproxima, a obra não deixa de ser uma experiência cinematográfica impactante. Uma jornada caótica e perturbadora, pontuada por momentos de humor ácido e narrada de maneira ímpar. O terceiro longa-metragem dessa trilogia taiwestiana, dessa trilogia inusitada, já foi anunciado. Maxine estreia em 2023. Miyagoff interpretará novamente a personagem, a atriz de filmes adultos vista em X, que nesse novo filme vai para Hollywood tentar a sorte. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto, isso é legal, ajuda a divulgar o canal e me seguir nas minhas redes sociais, sociais para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí